Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedivo, na Escola Queda Livre. Boituva, Sampa, Planeta Terra, tem sempre mais uma maluca aí, querendo te jogar do avião. Muito bem, se apresenta pra gente, vamos lá? Érica. Érica. E a ideia foi sua? Não, foi dele. Foi dele? Apresenta então ele pra gente, vamos lá. Você? É. Felipão, tá aí, pediu desconto, vai soltar com o nosso guerreiro, tá aí atrás, o ninja, o tataranga ninja, muito bem. Bom, vamos fazer um treinamento aqui rapidinho com o seu amigo, cadê o nosso irmão? Olha aqui o tchauzinho pra cá, boa, baixa a cabeça pra não bater na porta. Sorrisão, vamos lá, que mulher corajosa. Deixa você dar pra dentro. E aí E aí E aí Tchau Yeah Boa história Apebraço Gira Pausa Pausa Valeu Boa 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 E aí, valeu? Mandou um super salto, pode ir lá, parabéns. Foi super corajosa, mandamos um belo salto. Obrigado por consertar o nosso tipo. Tome de cada dia para ajudar o bebê para você, para a sua comida, para os amigos, para todo mundo. Tá bom? Vamos lá então com isso? Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando lhe falaram, eu fiquei bem atrás de piscina com foto e é muito bom. Muita adrenalina para mim. A CIDADE NO BRASIL